Olá irmão do Narguile Club, olá irmão narguileiro, mais uma vez eu, Nelson Iraola, fazendo uma review para vocês, hoje eu estou sozinho, não tenho companheiros para fumar comigo, só a Andressa que está filmando, é isso aí gente, brincadeira à parte, hoje eu vou trazer para vocês o fumo de amêndoas da Roman, fuminho que eu comprei de um amigo, Marcel, um fumo com cheiro delicioso, cheiro muito forte mesmo, minha mãe tinha um óleo da Natura de amêndoas, o cheiro é idêntico, cheiro de olhinho de amêndoas, muito bom, o cheiro é excelente, o corte é o padrão Roman, ele parece tangioso Roman, depois que você tira ele do saquinho, parece que ele começa a climatizar, eu posso estar falando besteira, mas ele começa a ficar mais úmido, ele é bem pequenininho, sem corante, vamos ver o que esse, esse fumo aqui é o que eu fiz a review dos Coconara, dos Cocobist, estou fumando de pé mesmo, lembrando que eu estou com o setup do Andrei, que é o Namor Cleópaton, o Alien, um Alien, três Coconaras, uma no Rolls, uma no Rolls, uma no Rolls, uma no Rolls, e a Moon Cover, Moon Cover, que é o que o nosso amigo Motreta faz, bonitinha né, até na no Rolls, a fumaça não precisa nem falar nada né, é uma fumaceira forte, já o gosto, ele não lembra muito uma amêndoa, até mesmo porque a amêndoa, ela não tem muito gosto, um gosto muito marcante né, quem já experimentou amêndoa, normalmente é uma frutina, não sei se é uma frutina, acho que é uma semente, não sei dizer o que amêndoa é na verdade, e não tem muito gosto em si, mas é um fumo bem gostoso, ele é bem suave, bem leve, muito gostoso, é um fumo que eu me apaixonei pelo cheiro, eu achei o cheiro fantástico, porém o gosto deixa a desejar um pouquinho, e eu comprei ele de novo, sinceramente eu comprei de novo, acho que é um fumo que eu comprei de novo, um fumo bem suave, pra fumar sozinho, é um fumo legal pra fumar sozinho, não é aquele fumo pra fumar em galera, é um fumo pra fumar em galera, lógico, mas é um fumo preferencialmente aquele fumo sem deixar fumar sozinho, porque ele é bem leve, não vai tirar tontura, não vai tirar dor de cabeça, o gosto não é tão enjoativo, muito gostoso, eu dou uma nota aí pro cheiro 20, logo de cara, o cheiro realmente é espetacular, o gosto eu já dou uma nota 16, não é tão bom assim, as outras notas eu deixo abaixo aí, que eu vou fazer uma avaliação, que é a duração, e os outros aspectos que eu fio deixar escrito, vocês podem ver na parte de baixo, certo? bolinhas feio, e gente, é triste fazer review sozinho, porque não tem com quem conversar, poxa, não tem com quem conversar, então vou parar a review pra ir fumar com a minha irmã, com a minha mãe, porque a família Iraola gosta de Naguili, irmãos, a família Iraola é presente no Naguili, e agora eu vou fumar com a minha família, espero que vocês tenham gostado dessa review, deixe o seu comentário, irmão, deixe o seu curtir, o seu compartilhar no Facebook, irmão, Pelo amor de Deus, irmão, eu imploro, deixe o seu comentário, vocês não estão participando, tem viu, mas não tem comentário? Já falei demais? E tá bom, um abraço, narguileiros! Música 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 Música